Quando a gente veio morar aqui, há 15 anos atrás, meu filho viu o Projeto Botinho, só que ele não tinha idade para entrar. Quando ele completou 7 anos, ele falou assim, mãe, eu vou ser do Projeto Botinho, quem sabe um dia eu possa ser um bombeiro. Porque vocês bombeiros ajudaram ele nesse crescimento. Vocês ao mesmo tempo ensinam, mas educam. O que eles aprendem aqui é fora do comum. O trabalho de vocês é digno, diz milhões de aplausos. Você ver seu filho cantando o hino nacional é uma alegria no seu coração. Então hoje em dia eu agradeço, porque meu filho vai ser um militar devido ao Projeto Botinho. Eu gosto do Projeto Botinho porque lá a gente aprende sobre o mar, eles ensinam a gente a fazer reconhecimento de bala, como fazer os primeiros socorros, as brincadeiras. Isso é bem legal. Eles são como uma família durante as férias, duas semanas que a gente passa junto é uma baita diversão. Ah, tipo, o meu pai sempre foi um exemplo, né? Tipo, eu sempre gostei, porque ele sempre ajudou o próximo, sempre os bombeiros, eles sempre ajudam. Eles acabam, né? Influenciando, tipo, você ver o bombeiro salvando uma vida é, tipo, gratificante. Você vê ele ali, tipo, uma pessoa que poderia estar morrendo afogada e eles estão tirando do mar e pá. E, tipo, isso me deixa muito feliz, porque uma pessoa que poderia também estar morrendo ali, mas o bombeiro está ajudando ela. E, tipo, o meu parceiro, eu sempre via meu pai, às vezes eu e meu irmão ajudava ele. E, tipo, acho que isso era muito legal. Ah, 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 ah. E, tipo, acho que isso era muito legal. E, tipo, acho que isso era muito legal. E, tipo, acho que isso era muito legal. E, tipo, acho que isso era muito legal.